Eu gostaria de agradecer a comissão do Empeg por tudo o que fez para viabilizar esse encontro tão necessário e tão importante para a nossa área. E gostaria de agradecer especialmente a Valéria Roque por ter tomado a frente, disponibilizando os espaços dessa universidade, sabendo de tudo o que implicaria num evento como esse, de grande porte, jogando muitas vezes com a incerteza e estando num contexto tão obscuro como esse que nós estamos vivendo. Parabenizo a toda a comissão por esse trabalho. E nós estamos vivendo um momento que não é nada favorável. Ao entrar em sala, ao receber os alunos do curso de graduação e também ao ver o relato dos alunos nas escolas onde eles realizam os projetos de estágio ou de residência pedagógica, como acontece na minha universidade, nós vemos um panorama que não é nada animador. E eu pensei nessa mesa apresentar o que eu considero como as bases do conhecimento da geografia escolar para o trabalho com a pluralidade sociocultural. Minha fala vai abordar, num primeiro momento, a reafirmação do papel da escola e das necessidades dos processos de ensino e de aprendizagem se desenvolverem com programas escolares de forma responsável. E o segundo momento é a necessidade do que eu chamo de alfabetização científica geral e da alfabetização científica em geografia. E cada vez mais o contato com a realidade encontrada, com os desafios que os alunos encontram e que eu mesma encontro na escola, que eu realizo a pesquisa, me reforça a ideia, a percepção de Bourdieu, de que a educação escolar, no caso das crianças oriundas de meios culturalmente favorecidos, seria uma espécie de continuação da educação familiar, enquanto que para as outras crianças significaria algo estranho, distante ou mesmo ameaçador. O Bertrand Schwartz, na obra A Educação Amanhã, ele reforça essa concepção ao dizer assim, toda a oferta de bens culturais, por mais atenta que esteja a levar em conta as diferenças sociais, termina cristalizando ou até mesmo acentuando as diferenças, na medida em que a utilização desses bens é determinada pela capacidade de cada pessoa para recebê-los. E se por um lado isso acontece, ou seja, se por um lado a escola pressupõe certas competências que são de fato adquiridas na esfera familiar e no meio social do indivíduo, por outro, também é verdade que a escola tem uma missão insubstituível, garantir que um certo número de saberes sejam adquiridos por todos de maneira sistemática e organizada. Essa é uma frase do Philippe Merriê, e ele continua. E ela tem uma função social específica, que é adgerir estas aprendizagens. E é sobre esse ponto de vista que eu falo. Sem um ensino sistemático, sem uma reflexão acerca das práticas educativas, sem um entendimento da escola como um local onde a criança, o aluno, pode ter acesso ao universo científico, a educação acirra ainda mais as desigualdades socioculturais. O ensino fica reduzido a apenas alguns alunos. E olhar a escola e o ensino de geografia nessa perspectiva nos coloca diante de muita responsabilidade. E eu pergunto, o que temos que fazer dentro da área da geografia escolar de forma a contribuir para um ensino que proporcione aos alunos terem acesso a esse universo científico? E uma outra pergunta que nós devemos fazer é que tipo de aprendizagens nós estamos gerando em nossos alunos? O Merriê, na obra Aprender Sim, Mas Como? Ele diz que aprender é compreender. Ou seja, trazer comigo parcelas do mundo exterior, integrá-las em meu universo, e assim construir sistemas de representação cada vez mais aprimorados. Isto é, que me ofereçam cada vez mais possibilidades de ação sobre esse mundo. E nessa perspectiva, trabalhada por Merriê, nós podemos pensar se as aprendizagens no ensino de geografia, que estamos gerando, tem possibilitado aos alunos reflexão e ação sobre o mundo. E faz alguns anos tem surgido a ideia chamada ciência para todos, em alguns documentos com finalidade educativa. E esse termo, ciência para todos, pode ser traduzido por um outro termo chamado alfabetização científica, que é a ciência vista numa perspectiva social, uma compreensão pública do que a ciência produz. E o trabalho nessa perspectiva da alfabetização científica tem sido apontado, por parte de alguns pesquisadores, como um caminho para reflexão e também redução das desigualdades. Por quê? Porque na medida que mais pessoas têm acesso aos bens culturais, a possibilidade de intervenção é maior. E a aparição desse termo, alfabetização científica, que é falada como scientific literacy, foi registrado pela primeira vez num texto escrito por um cientista chamado Paul Hurd, em 1958. E ele trazia esse termo como um dos objetivos das ciências. E muito do debate que originou esse termo teve como foco a análise das mudanças que estavam acontecendo nos Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial, do incremento das práticas científicas e dos impactos sociais, econômicos e políticos, dessas práticas. E esse conceito de alfabetização científica, ele começa a assumir e aproximar-se cada vez mais da necessidade do conhecimento estar relacionado com as implicações que ele tem na vida cotidiana, social e política. Quer dizer, não basta você saber ciência, não basta você saber o conhecimento científico, você precisa saber sua linguagem, seus códigos, refletir sobre eles, saber representar e também apresentar. E na década de 60 surge um movimento que é intitulado CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, nos Estados Unidos, que começa a questionar a quem a ciência serve. E quem propunha, quer dizer, ela acaba propondo que se questionassem os benefícios trazidos por essa ciência. E esse movimento fica bem forte no âmbito educativo. E na década de 70, chega ao Brasil com pesquisadores que questionavam uma educação que memorizava conceitos científicos, sistemas classificatórios, que se dizia neutra, e com valores voltados apenas para se reproduzir a ciência, sem questionar seus valores e seus resultados. E na perspectiva questionadora desse movimento, o indivíduo é alfabetizado cientificamente quando ele vai além da identificação de indícios de ciência ou aparência de ciência. Isso significa que para a alfabetização ocorrer, é preciso considerar a forma de trabalho da ciência como um todo, não se detendo, por exemplo, em opiniões soltas e sem sustentação em fundamentos teóricos. Um ponto importante é nós pensarmos sobre as aulas que damos, de forma que a exposição apresente o raciocínio e não pareça uma sucessão de dogmas e opiniões. Isso acontece, por exemplo, quando o aluno não consegue perceber, por falta de trabalho em sala, a relevância de um determinado tema ou conteúdo. Por conta disso, é nosso papel trabalhar com conceito científico, de modo a auxiliar o aluno a construir e dar significado às suas representações. E falar de alfabetização científica em geografia é, portanto, trabalhar com a cidadania, no sentido de auxiliar na formação de alunos capazes de não só perceber os problemas, mas de propor soluções. Compreender conceitos científicos, como, por exemplo, o processo de fragmentação dos territórios, as relações espaço-temporais, por exemplo, significa ir além das noções superficiais que fazem parte de uma explicação conceitual formal. significa ir além de discurso, que muitas vezes nossos alunos reclamam. E algumas pesquisas que trabalham com alfabetização científica em sala sugerem que os alunos devem ser estimulados a ter a habilidade de distinguir o senso comum, crenças, mitos, dogmas, opinião, do pensamento científico, calcado em evidências, em fundamentação, mas que também é resultado de crenças, mitos, dogmas. Reconhecer também a natureza das ciências, a importância de dados que confirmem, suas limitações, e ainda a capacidade de compreender que a produção científica, ela envolve dimensões políticas, sociais, morais, jurídicas, éticas. E a alfabetização científica vai além de uma discussão superficial de equidade versus elitismo. Ao agregar as dimensões conceituais, que se refere à compreensão, aos conhecimentos necessários, o que se chama de também procedimentais, que se referem ao uso do conhecimento científico de maneira a torná-lo compreensível, e também afetiva, que são os valores atribuídos pelo aluno diante daquilo que ele está aprendendo, ele questiona os saberes. E ele tem que começar a associar os referenciais científicos, em nosso caso, aos saberes necessários na educação em geografia. E a geografia traz uma reflexão acerca do desenvolvimento social e físico, da pessoa, do lugar. Na geografia, nós estudamos temas que se relacionam diretamente com o espaço geográfico. Nós estudamos, por exemplo, mudança climática, pobreza, desigualdade, entre diversos outros temas. E, para o pensamento geográfico ocorrer de fato, é necessário abstrair e pensar problemas espaciais. É necessário também habilidades espaciais. É o que um autor holandês, Van Der Schie, fala. Visualização espacial e orientação espacial. Quando eu falo de visualização espacial, me refiro à habilidade mental de manipular, inverter objetos. E, quando eu falo de orientação espacial, me refiro à habilidade de determinar a posição dos objetos, mudar pontos de vista, e outros nessa linha. E as relações espaciais, elas incluem a necessidade de você reconhecer a distribuição espacial, estabelecer conexões entre os lugares, associar e relacionar espacialmente os fenômenos, usar hierarquias espaciais, estabelecer sistemas de orientação, estabelecer referências. E todas essas questões fazem parte do processo de alfabetização científica, que começa já nas séries iniciais, ao trabalhar com as noções científicas, e percorre toda a formação do aluno até o ensino médio. Alfabetização científica em geografia implica pensar nos conteúdos, na organização, na finalidade, e na relevância do ensino de geografia para a sociedade. Implica investigar como os alunos aprendem, o que significado eles atribuem aos fenômenos e objetos, como eles expressam as suas ideias. Ensinar a geografia nessa perspectiva significa oferecer aos alunos, a todos os alunos, o contato com o corpo de conhecimentos que integra uma maneira de construir o entendimento sobre o mundo. Como a geografia entende e analisa os fenômenos. Como a geografia entende os fenômenos sociais e naturais. Quais seriam os impactos deles em nossas vidas. E como a geografia trabalha, lê, analisa, interpreta o espaço geográfico. A alfabetização científica em geografia implica, portanto, promover condições para que os alunos tenham oportunidade de, primeiro, ter acesso ao conhecimento geográfico escolar. Ter acesso ao corpo de conhecimento científico geográfico escolar. Que espaço geográfico é esse? É o espaço das ações humanas, da transformação, da sociedade, do ambiente. E, ao mesmo tempo, a alfabetização científica em geografia implica em desenvolver a liberdade e autonomia intelectual. Quando e como se desenvolve essa liberdade e autonomia intelectual no aluno? Quando nós articulamos os conhecimentos técnicos ao prático? Quando nós pensamos em nossas aulas articulando os conhecimentos geográficos aos pedagógicos, pensando, por exemplo, em como faremos para que os alunos saiam de um nível simples de conhecimento para o mais complexo. Em relação aos conhecimentos geográficos, por exemplo, em relação ao conhecimento de paisagem, de território, de lugar. E nesse campo de alfabetização científica em geografia, existem muitas possibilidades de trabalho. Uma delas pode ser, por exemplo, pensar como são os argumentos científicos dos alunos. É saber apresentar uma ideia, fazer uso de diferentes fontes que embasam ou sustentam seus argumentos são algumas das habilidades que nós esperamos que nossos alunos sejam capazes de realizar. Alfabetização científica é também isso. A partir de estímulos que podem ser desenvolvidos desde as séries iniciais, o que eu posso fazer em sala para que os meus alunos tenham, por exemplo, uma compreensão científica do conceito de território, e como eu posso medir essa argumentação. Esse é o nosso papel e também é a função da escola. Vai aí uma reflexão sobre as condições que temos criado em sala para que as situações de argumentação sejam estimuladas, mas também avaliadas, a partir de referenciais teóricos. Tudo isso é contribuir com a autonomia, com a cidadania. E uma outra possibilidade de trabalho é partir de situações concretas, a partir de diferentes metodologias, e avaliar o ensino e a aprendizagem. O que ele aprendeu, como aprendeu, se aprendeu. Esse é o nosso papel como professores de geografia e também é o papel da escola. a alfabetização científica em geografia como uma forma de questionar as condições sociais que os alunos vivem, não esquecendo da necessidade de nós desenvolvermos em nossos alunos condições para argumentação e para o entendimento do conceito. Conceitos e valores sendo trabalhados conjuntamente. E é essa perspectiva que eu queria apresentar nessa mesa. É enfatizar, em primeiro lugar, a necessidade de nós não esquecermos da nossa área de origem quando lidamos com o ensino. Às vezes, nós podemos cair no que se chama pedagogês e esquecer da geografia, mas também o contrário. E depois, a necessidade de nós pensarmos referenciais ligados ao pensamento científico como proposta de visão da escola, do professor e do aluno. Daí eu ter falado alfabetização científica em geografia. E, por último, a necessidade de nós vermos a ciência em uma perspectiva social e associar o conhecimento científico a isso. Os alunos têm que saber processos científicos. Eles têm que saber como ocorre a produção do saber. E têm que questionar por meio dos referenciais trazidos pela geografia e não pela história e não apenas pela sociologia. Eu termino com uma frase de um pesquisador que eu tinha muito apreço pelas obras dele. Ele faleceu ano passado. Eu era professor da UNB, professor Wilson Santos. Ele diz assim, não ocorre alfabetização científica, somente a partir de discussões de valores. Do mesmo modo, não é suficiente apenas o estudo de processos científicos sem uma compreensão mais ampla de aspectos sociais a eles relacionados. E é só. Obrigada. 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 Obrigado.